Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou Monia e, antes de continuarmos este vídeo, se inscrever e clicar no botão de notificação e nos dar um like. Até mais no próximo vídeo. Bem-vindos ao Jornal da Noite. O Fundo Monetário Internacional diz que é necessário uma auditoria internacional. Os britânicos decidiram sair da União Europeia. Saiba porquê na segunda parte do Jornal da Noite. Para já vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro deste vídeo. O antigo campeão brasileiro de Fórmula 1, Nelson Piquet, ficou sem carta de condução depois de ter cometido várias infrações ao Código da Estrada como excesso de velocidade. O antigo piloto e também a mulher foram assim obrigados a frequentar um curso para poder voltar a conduzir. Sem maioria, o PS tem um acordo com o Bloco de Esquerda, mas que ainda não foi assinado. O Sá Fernandes, que vai ficar com o bolouro do ambiente e dos espaços verdes, diz que por uma questão de aldade, os dois partidos aguardam por uma resposta nos próximos dois dias de Helena Roseta e Ruben de Carvalho. Boa noite. Até amanhã. A situação da Guiné-Bissau e do Mali foram temas fortemente debatidos na 44ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governos da Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental, CDAO. O presidente Sessante, em exercício da CDAO, Alassandra Amado Ouattara, realizou um discurso de abertura da Cimeira à forma como a região soube lidar com as crises da Guiné-Bissau e do Mali. É com muito gosto que volto a sua companhia e vamos estar juntos durante toda a semana, se Deus quiser. Despeço-me em nome de toda a equipa e voltamos a estar juntos quando amanhã forem 21 horas. Boa noite. Bem-vindos ao Telejornal da Televisão Santo Mense. O presidente da República, Varis de Carvalho, recebeu esta terça-feira no Palácio do Povo cumprimentos do Ano Novo de Distintas Individualidades Nacionais e Estrangeiras. Fica assim completa esta edição do Telejornal, referente hoje, terça-feira. Boa noite e continua com a TVS. O presidente Michel Temer embarca segunda-feira agora para os Estados Unidos, onde se encontra com o presidente Donald Trump e participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. Temer passou o sábado em Brasília preparando a viagem e também a agenda política da semana que vem. Na Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel fez o tempo mais rápido e vai lagar na pole position, no GP de Singapura. Nesse ritmo gostoso, a gente deseja para vocês, então, uma ótima noite. Boa tarde. A atualidade começa agora na televisão pública de Angola. Começou a colheita de laranja e tangerina nas fazendas de Menong. A direção da Agricultura, no Quanto Cubango, diz que a colheita até agora está a superar as expectativas. Só no município de Menong já foram colhidas mais de 10 mil toneladas. A Fundação Sagrada Esperança, em parceria com a Universidade de Abustinho Neto, realizaram hoje um encontro com empresários e especialistas em matéria de recursos fitogenéticos. Uma matéria para acompanhar nos próximos serviços de informação da televisão pública de Angola. É tudo por hoje. Boa tarde. Nós voltamos aí. O presidente de Eximos disse que Timor-Leste vai ter um avião comercial. Este transporte aéreo pode transportar 19 passageiros. O presidente da região administrativa especial do Oicusi lançou a primeira pedra para a construção do aeroporto internacional. Maria Alcatiria afirmou que o desenvolvimento de Timor-Leste se inicia na região especial do Oicusi. Os timarenses que foram fazer formação na área de agricultura em Cuba estão prontos para desenvolver a atividade agrícola. Fim de um relacionamento entre um casal de jovens terminou em tragédia na cidade da Praia. Jerusa Paiva, de 34 anos, quase perdeu a vida na passada sexta-feira, na sequência de uma conversa com o ex-companheiro que não quis aceitar o término do relacionamento conjugal. Os familiares estão revoltados. Situação difícil também para a dona Zulmira, que vive há mais de 10 anos no anexo de um curral, com mais três filhos e dois netos numa situação de extrema pobreza em Santa Catarina de Santiago. Uma jovem da localidade de Achadalém procurou a TCV para apelar à solidariedade dos cabo-verdeanos para com a família de dona Zulmira. Em São Martinho, na Praia, uma residência foi vandalizada duas vezes em menos de um mês. Há também notícia de uma violação revoltada. O pai, que é também proprietário, Adriano Lopes, pede justiça. É um fato que, fruto da inflação e também por causa de todo este desenvolvimento econômico, há efeitos secundários que, porventura, trazem mais dificuldades para quem quer começar uma vida. Há serviços que estou aqui a fazer eco de várias expressões aqui feitas sobre preocupações. efeitos secundários.